Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Black Desert Online E se você não é inscrito no canal, cara, se inscreva, se você tá vendo esse vídeo por outro mecanismo, né, que não seja meu canal no YouTube Vai lá no youtube.com.br, Gudu, oficial, né, deixa eu pausar a música aqui, e procure lá o meu canalzinho, certo? Se você gosta dos vídeos e já é inscrito, então peço que você compartilhe e dê aquele like aí, maroto, no vídeo Bom galera, vocês já devem ter observado aí, que no meu canal eu tinha um vídeo, tá, explicando como funcionava o acerto e precisão, testes e análises E naquele vídeo eu comentei que o cap era 100 pra precisão Então eu tô fazendo aqui essa dica que é uma errata de como funciona, tá Vou tentar resumir de novo como que funciona a precisão Porque o rapaz aqui, o DS, David DS, ele postou um dataminedgear, tá, que tá incompleto ainda Né, ele postou no Reddit e chegou a mim aqui através de informantes secretos, né Que, é, ele conseguiu, eles conseguiram abrir, entre essas, hackear, não sei se isso seria a palavra certa Alguns arquivos, cara, de informação da programação do Black Desert, né Ou seja, esses coreanos, cara, eles são malucos Então eles colocaram aqui o acerto, a evasão de cada arma Até vocês podem notar, é, agora deu problema aqui no meu Nossa, deu problema mesmo, cara Deu problema no meu Black Desert de conexão Mas eu já tinha feito isso num vídeo também, tá Que eles tinham feito uma nova atualização E essa atualização, ela foi uma atualização onde você, ao passar o mouse em cima do item Ele coloca um texto ali com o nome da evasão, mas ainda falta precisão, tá Então, o que que acontece É, a precisão, vou chamar de acerto aqui Ele continua igual, só que ele não é mais capado em 100, tá Então, eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo E eu vou tentar explicar aqui como é uma errata, né É, o que que acontece Eles fizeram aquelas theorycraft lá Pegaram na teoria, é, e ele fez uma tabelinha aqui De uma build, cara, é build padrão que todo mundo vai usar, entendeu Giant é, é, Jath Helm, ou Jath, né Jath Helm Tree Spirit, que é a armadura É, Bigs Gloves Muscan Choice Azarka, que é a armadura main que todo mundo vai usar Uma Dandelion, que é a Waken, que todo mundo vai usar Né, a, essa Van Gertz aqui, que é uma off-range É, seria no caso, parecido com a Nover, ou Pairing, Toon Grade Ou, no caso, a de Bronze, né Então, aqui tem um acerto Eu não achei essa Van Gertz aqui Diz que o acerto dela, no caso, a precisão dela é 92 Ou seja, ela é 4 a mais, né De precisão Tá E eu achei isso bem, bem interessante, assim Mas eu não sei o que significa essa Van Gertz aí Porque até ela tem um dano considerável, né Se você for parar pra analisar aqui Ela, aqui, elas estão todas TET, né Ninguém vai conseguir colocar PIN Então, ela adiciona um dano aqui por leve Né, aqui tem o H, damage delas, aqui Tá O que que acontece É, no caso É, o, o dano aqui Ele coloca aqui mais dano, tá Que tem essas siglas aqui Eu não sei o que significa todas as siglas Mas, geralmente, quando tem o R e o DD É, o R é de H, né Que é, significa taxa Um D é de dano, né E o, e o outro D eu não vou saber explicar o que que é Tá Infelizmente, né Às vezes também tem a, a defesa, né Que seria, é, pontos, é, de defesa Que seria o DP, na verdade, né Mas o que que acontece Ah, só explicando pra quem talvez não tenha visto aquele vídeo O que que significa a precisão A, a precisão ou acerto Ah, antes de mais nada também Tem aqui, a, a, outros links Que eles fizeram novos testes também Pra questão de escala da, da, do acerto Onde eles testaram É, a pessoa Uma pessoa com acerto, aqui, ó 505 versus uma pessoa com 700 de evasão Né, e eles viram que 65%, é, do hit, da taxa real Versus aquilo que era esperado, tá Então também teve aqui, a, a taxa que foi testada Quanto que deu, né No, a, em porcentagens ali também E aqui também tem uma forma, certo Lembrando também que cada item Em questão de acerto aqui, né Que nem as arca Que nem eu tinha falado que ela tinha dado uma porcentagem de 55% É, lá e falavam, não, é 50% de precisão Cara, tem diferença Então assim, a precisão Das arca, como eles conseguiram hackear É, das arca tet é 192 E das arca tri é 184 Né É, as arca tri, cala Em questão de, de acerto Tá, ela tem 184 E, a Liberto Penta Tem 182 Ou seja, você usar uma arca tri É a mesma coisa que você usar uma Liberto Penta Mas calma, não saia querendo comprar aí Porque nesse momento que eu tô fazendo o vídeo agora Assim, é, tem muita gente Que não tá comprando a Liberto Tri E ainda tá usando algum item Cara, pra deixar a Liberto Tri É muito difícil Então você vai gastar muito mais Então assim, eu recomendo Que vocês realmente juntem grana Quando vocês estiverem fazendo A Vocês estiverem com a sua Iúria Tri Ou sua Iúria É Tete Eu não sei até, né Mas compensa sim Você trocar a sua Iúria Pra uma Liberto Tri Tá E depois você pegar a tua Liberto Tri E trocar pra uma as arca tri Porque uma vai ajudar a ter dinheiro pro outro Porque isso é uma questão de tempo Tá Então assim É, voltando ao assunto Aqui também tem vários outros arquivos Ó Sobre a questão de evasão de escala Brows, drop rate, etc Que eu achei muito legal Tá Então É, o que que eu queria falar Aqui A evasão não é mais capada Essa é a rata Que a evasão E a precisão A precisão Ela não é capada mais em Em 100 Só que A questão de taxa de acerto Ainda continua É, algo É, meio que paliativo Que assim Pra quem não pegou aquele vídeo O que que é de verdade É, a precisão A precisão Ela significa que é O acerto Que você vai É, chegar No outro inimigo No outro player Ou no outro monstro Isso não significa Que não tenha um redutor de dano Com base na defesa Do seu oponente Tá Isso significa que Você acertou A porrada na pessoa Que você tem ali A evasão Né Que você as vezes Bate na pessoa Só que você Geralmente tem muita habilidade Que ela bate É 10 hits Ela bate É 14 Ela bate 5 Ou seja Isso daqui É a porcentagem Desses 5 Quantos hits Vão Chegar na pessoa Ou seja Se você bateu 10 vezes 10 porradas Se esse dano Ou se essa skill Fosse 1 1 1 1 Que geralmente Não é o que acontece No black desert Você vê lá Ah É 500% Vezes 5 hits Ou vezes 5 Ou x14 Isso é Isso é a questão Do que entra na precisão Então o que acontece Se você tem 14 É 14x lá Significa que Desses 14 Você vai acertar Ali na média Né Desses 14 Você vai acertar Um pouco mais que a metade Ou seja Você vai acertar 10 Você vai acertar 8 Entendeu Daí desses 8 Vai ser reduzido O DP Por isso que Às vezes Você tem Uma ranger Que o pessoal Coloca Compara muito Que a skill A habilidade De acerto Da ranger Que é a shotgun Ela dá 14 tiros Só que Desses 14 tiros Cara Geralmente Eu até noto Falei Cara Por que que tira pouco dano Né Porque realmente É capado Essa questão De porcentagem Entendeu Aqui eles fizeram Os testes Aqui Eles colocaram Um cara Com 500 Que é o menor Que eu vi aqui Acho que foi isso Não Foi de 400 O cara Com 479 De precisão De acerto Ele É claro Ele teve mais 12% Vai dar mais 40 Aqui Então Sei lá Aqui ele vai pra 15 Vai pra 500 Que seria mais ou menos Isso daqui De 500 Pra 700 O hit de teste Que eles fizeram Deu 41% Só que O resultado final Aqui É que a pessoa Iria acertar Entendeu A taxa Testada De acerto Da pessoa O que que eu vi Que quando tem uma discrepância De 200 pontos De acerto Pra evasão Você tem uma quantidade De acertar Muito inferior Aquela porrada E se você acerta Menos Você tem um dano Menor No seu inimigo Então as vezes A pessoa tem 170 de AP Mas ela vai ter Uma Uma precisão Quer ver Aqui por exemplo Você tem Um total De acerto Com esse Com essa gear Aqui ó O que você consegue fazer Você consegue fazer 424 de acerto Entendeu E você consegue fazer 481 de evasão Então praticamente Todo o dano Aqui ó Segundo A nossa A nossa Escala Segundo aqui A escala De acerto E os testes Que foram feitos Entraria algo Aproximadamente 420 Deixa eu ver Se tem alguma evasão Que tenha 400 Ou o mínimo Possível Aqui nesses testes Né De discrepância Seria mais ou menos Isso daqui Com a questão De 12% Aqui ó Mais 42% Ou seja Você pega Mais 200 Aqui Daria 200 Daria 600 Né 600 e Pouco Verso 600 De evasão Aqui também tem Um 400 Aqui ó E 500 Que seria o mais próximo Que a evasão menor Que tem nesses testes Que eles fizeram Então A quantidade de porrada Que vai entrar na pessoa Vai ser 81% Mas vamos colocar 80% Ou seja A cada 10 10 flechas Que eu ataquei Na pessoa A cada 10 flechas Que eu ataquei No inimigo Ele O que ele vai fazer Eu vou acertar 8 dessas flechas Entendeu Então Quando você tem Uma pessoa Que tem Full test E você também Tá full test Cara Aí é dedo Pra você matar Essa pessoa Porque Você vai entrar nela Você vai ter dano Pra entrar nessa pessoa Então era só Mais essa réplica Que eu queria Demonstrar aqui Que realmente O pessoal Que faz É O Digamos Aqui Nem tá aqui Você pode ter Sim Coral E a ring Você pode ter A daga de bronze Só que O teu AP Aqui vai ficar 208 Não é Tem gente que faz Lá 240 De AP Tem gente que tá Com 170 De AP Entendeu Mas cara Se o pessoal Se o rapaz Aqui já fez Essa Esse cálculo Aqui Ele já fez Essa tabela E todo mundo Vai usar Porque as vezes A pessoa quer usar Um bondade Tá ligado A pessoa quer usar Um bondade Que coisa que Não compensa Usar o bondade Entendeu Porque você vai ter Como é que eu posso Explicar pra vocês Vocês vão ter A precisão Do bondade Só que cara Tipo Meio que whatever Entendeu Porque aqui Até dá Uma taxa Aqui ó O rate Hit Do ogre ring Ele dá 16 Por que que eles Não colocaram Aqui Um Um Aquele outro Que tá agora Lá que é o Seraph Entendeu Ele não colocou Aqui um Seraph Ele colocou Aqui um ogre ring Porque o ogre ring Querendo ou não Ele te dá Um Um rate Entendeu Ele tem aqui Um acerto Que é 16 Por mais que não Esteja implementado Ele é um acerto Oculto No caso Do mesmo jeito Que o crescente ring Só dá AP E ele dá Mais 8 Entenderam Então aqui Ele não colocou O da bruxa Não tem o da bruxa Aqui ó Não tem o acerto Da bruxa Mas você pode Colocar um Control F Aqui E localizar Na página E ver Se o it Tem aqui ó Vamos ver ó Aqui seria O rate Aqui a currency Ó O it Ele seria O tri Ele dá 8 Também Então aqui ó Você pode sim Continuar Com Ele dá 8 Mas claro Se você comparar O brinco da bruxa Com o coral Cara Olha o acerto Que dá o coral Tete Dá 30 de acerto Entendeu Ou o tri Dá 26 Então você vai querer Realmente ficar usando O da bruxa Entendeu Pra tipo 2 de AP Não vale a pena Agora vamos colocar aqui O seraph Né Que dá HP E todo mundo Tá usando aí O seraph Vamos pegar aqui Um seraph Tri Ele dá 16 De acerto Que seria o Accuracy Reach Aqui né Então você tem aqui O seraph Né Aqui eu não sei Se ele puxaria Aqui O ogre Acho que ele não puxa Pra Pra essa questão Né Então você tem Menos AP No 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 seraph Aqui se você pegar Um seraph Tete Eu acho que aqui Não tá Tete Também Tá tri Se você tiver Um ogre tri E um seraph tri Cadê Seraph tri Aqui ó Tá tri Então o seraph tri Ele tem 16 Mas ele tem Menos dano Né Um ogre Ele tem mais 5 Então esse 16 De acerto Pra O mesmo 16 Aqui ó Do seraph Entendeu Da questão do acerto Ah mas o seraph Você tem que entender Do que ele dá Mais 50 De HP Mas cara Se você tem um seraph Vamos pegar lá Aqui vamos pegar o full Aqui ó O seraph Ele é 24 Mas ele Cara O mesmo acerto Ele vai te dar Menos AP Então realmente Cara Se você não tiver Ligando pra quantidade De vida De HP Do seu personagem Né As vezes você pode falar Ah mas eu quero Esse 50 de HP Do seraph Daí você fala Beleza Mas o acerto Do seraph Escala com o mesmo Acerto A mesma precisão Aqui Do ogre ring Então você pode sim Continuar usando O ogre ring Entendeu Até tá mais barato Usar Porque ah eu quero O 50 de HP Do seraph Cara tá bom Então usa lá O 50 de HP Do seraph Entendeu Porque você acha Assim ah será Que esse 5 de HP Vai fazer diferença Aqui no ogre ring Entendeu Será Eu não sei não Cara Eu não sei não Entendeu Não sei não Você pode até montar A sua teoria Que você pode fazer Aqui outra Outra questão Mas Com relação A questão Do Do coral Aqui Cara Se você já vai ter Uma precisão Altíssima Vindo do Do coral Aqui Realmente Eu acho Que você combar Um ogre Aqui Seria a melhor Pedida Entendeu Do que Pegar um seraph Que tem 50 De vida Ah mas eu posso Ficar Com esse 50 De HP Eu posso Ficar vivo Cara Beleza Aí fica a seu critério Porque eu vejo Que tem muita gente Indo pro seraph Hoje em dia Bom O vídeo era esse Espero que vocês Tenham entendido O conceito E a réplica Até se vocês quiserem Os cálculos Mas cara Já está meio base Todo mundo sabe Ah tem que usar O meta do jogo Só que antes o pessoal Não sabia se usaria O coral E a ring Eu mesmo não sabia Então peço desculpa Eu não sabia se eu ia usar O coral e a ring Ou se eu ia ficar usando O brinco da bruxa Entendeu E agora eu vi Que realmente Não é capado Que nem antes Entende Mas ainda tem aquela questão Você pode colocar aqui Um TET Que vai dar mais acerto Entendeu Vai dar mais Accuracy Tá Vai dar mais AP Aqui Então você pode ficar lá Com seus 500 de Accuracy Com um pouquinho mais De evasão Porque aqui você pode ter Aqui está tudo TET Na verdade É evasão não vai ter Mas Accuracy vai ter Então você vai dar uma porrada No cara O dano vai entrar Entendeu Tem gente que vai saber Fazer essa distinção O dano vai acertar o cara Entendeu O dano é para evasão Depois vai entrar a defesa E etc Bom Era isso o vídeo Era esse errado Eu espero que vocês tenham gostado Tá Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Curta Compartilhe Se inscreva no canal Eu espero que vocês tenham entendido Espero que vocês Compreendam A questão de que Se você tiver realmente acerto O hit vai passar Vai acertar a pessoa E consequentemente Se você Você acertou 10 porrada Por isso que as vezes O mago Ele é muito forte Porque ele consegue acertar tudo Já que o pessoal Geralmente faz 20 do Taritas Mas Ele foca sempre em acerto Precisão 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 E o mago É o que menos escala Em precisão Mas eles falam Cara Olha só o dano Desse mago Eu estava comparando As habilidades de mago Com as habilidades Da Da minha De ranger E a ranger Realmente Ela tem aqui É x11 Ou seja Eu teria Cada Dano que eu dou Cada flecha Que pega na pessoa Só que é só frontal Ele dá 260% E são 11 flechas Que dá ao mesmo tempo Então aqui Na teoria Bem chula Eu teria 2600 De dano 2600% De dano Ou seja É o dobro Do AP Que eu dou na pessoa Então meu AP Tá ali Em 200 Eu vou causar 400 Mais 60% E ele dá um extra hit Aqui de 500 Ainda De 500% Então Se eu somar tudo Meio nas coxas Aqui Eu tenho Por 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 Radaria ali Né cara Então Seria mais ou menos Ali uma shot Claro tem a defesa Da pessoa Que nem eu falei Mas uma shot Da ranger Ela pega Pra quem tem aí 150 de AP Se a gente somar aqui Toda essa porcentagem, você vai ter 150 Vezes, eu falei 200 2.000%, né Então você vai ter aí vezes Eu acho que a porcentagem não vai funcionar aqui Né É, 200% Mas vai dar aí uns 3.000 de dano Entendeu? Você vai ter Você só coloca um 0 a mais ali Porque são 150 vezes 2.000% Você tem 3.000 de dano Ah, mas por que eu não dou hit kill na pessoa? Porque cara, as vezes Esse hit que você acertou na shotgun Você não tem Precisão, porque que nem se você pegar Isso daqui, esses 3.000 O que que acontece? As vezes você vê a vida do cara Baixando muito rápido Né, porque daí entraria Aqui no cap Do 60% Então, desses 3.000 O que você errou na pessoa Ou o que você acertou Seria apenas 66% Se eu colocar aqui, ó Vezes, ó Se eu pegar aqui, ó 3.000 Vezes 66% Eu vou acertar isso daqui, ó Eu vou acertar apenas 1.900 de dano no cara Aí você reduz a defesa da pessoa Que pra cada um de dano É... Você utiliza 2 de DP Tá? Então assim, eu tenho 1.000 1.000 Vamos colocar 1.900 E a pessoa geralmente ali, cara Ela vai ter de defesa aqui, ó Vamos colocar só a defesa, cara Aqui acho que só tem evasão, né? Ele não vai ter a defesa Mas eu tenho até uma build pronta aqui Deixa eu ver aqui Eu acho que é 200... O capado aqui A meta do jogo aqui que o pessoal tem Geralmente é 260 267 de DP Então você vai pegar esse 267 Vai multiplicar por 2 E você vai ter 500 Menos 1.900 Você vai dar 1.300 Então você realmente vê Que mais ou menos Você dá isso na pessoa Você dá... Tipo Você tem que dar 4 shotgun Pra matar a pessoa Entendeu? Você derrubou ela no chão Só que geralmente o pessoal não usa isso na Ranger O que o pessoal usa de skill? O pessoal usa a skill da Awakened Né? Vamos pegar essa skill aqui Que geralmente o pessoal aqui Dá hit kill com essa skill aqui Cara Isso daqui é 8.000% Entendeu? Isso daqui dá muito dano É muito bizarro Sério É muito louco Você usar essa parada aqui Pá! Eu só não entendo Por que ele consome Ah, ele consome rage de 200% Mas enfim É outra coisa Então assim É 8.000 Mais o básico critical Ou seja Ele dá um crítico aqui Ainda tem isso Que o critical Geralmente Ele seria praticamente o dobro do dano Então Quando você vê a pessoa Cara Ela toma muito dano Quando você dá essa skill da Awakened Aqui Mas é baseado no dano da Awakened Então assim Se você pega uma pessoa Que tem Um dano Deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo Se você pega uma Awakened forte Que dá 190 Né? Se você dá assim 198 Ah, mas Gudu Você não tem um cálculo Que calcule o damage O dano que a pessoa vai ter O dano que a pessoa vai levar Etc Cara O que tem aqui É só a questão de evasão Né? E aqui É a questão de dar dano Tem aqui uma tabela Mas ia ficar muito complicado Pra explicar pra vocês Tá? O tanto que escala aqui Aqui tem O defense rate Versus o AP rate Cara Então aqui tem O que que acontece Tá? Quando a pessoa faz Uma guild boa Etc 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 Aqui tem Seria O AP efetivo O tanto que você faz Aqui Versus a defesa Tá? Gear com Kutum Etc Tem aqui vários Gráficos aqui Que ficaram comparados Entendeu? Versus a questão De você escalar um dano Melhor De ter um dano Meio ruim Só que pra entender Esses gráficos aqui Você precisa pegar Ler Pegar um tempo Pra saber Essa questão Tá? Então o que que acontece A O dano É outra coisa É diferente Da precisão E da evasão Primeiro você precisa Entrar Na pessoa Pra depois Você fazer a defesa Dela Então o que que acontece Assim Você tem que medir Ah Mas se eu entrar Mais dano Né? Se eu acertar mais Vai dar mais 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 dano Sim Na sequência sim Porque a pessoa Vai ter que reduzir mais Então o que que acontece Tá? Acontece o seguinte Se eu tenho Por exemplo É Eu acerto Mais Na pessoa Eu tenho lá Eu dou 10 porrada Minha habilidade Ela dá X10 Tá? Vamos fazer um cálculo Bem louco Ela dá X10 E eu sei que Meu acerto Tá bom Minha precisão Ela tá alta Então eu sempre Vou bater na pessoa Eu sempre vou acertar 8 Ah Mas por que que eu não acerto Esses dois? Porque cara Tem uma margem pequena De erro aí Que vocês viram Dentro do próprio jogo Ali Que você acertaria Só 66% Meio capado Isso Tá? Mas mesmo que você acerte Se você acertar 8 hits Cara A defesa da pessoa Vai ter que tancar Aqueles dois a mais Dos 66 Se eu tenho 10 Eu acerto 6 Cara São dois a mais Que eu tô dando Dano a mais Então eu já vi testes E realmente isso funciona Só que assim Você causa 10% a mais De dano na pessoa Você consegue matar ela Então acho que seria Mais ou menos isso A questão do vídeo Então Você quiser ser um estudioso Quiser montar sua build E etc Cara Todo mundo vai pro meta do jogo Isso é um fato Tá? Ah Godominds Então realmente compensa Eu colocar o coral Ali E etc Que tem um acerto Alto aqui Cara Dá uma olhada aqui Porque as vezes Você Ah Compensa usar o Algre ring Compensa usar O O Seraph Qual que é o melhor Cara Que nem Aqui você vai perder 5 de AP Entendeu? Se você tem um acerto Alto Você vai fazer Falta Esse AP Pra bater na defesa Da pessoa depois Entendeu? Ah mas eu quero Esse 50 de De defesa Aqui De vida Eu quero Esse 50 de vida O que que muda Do Ogre ring Pro Seraph? Cara 50 de vida Cara E o AP Entendeu? Ah mas Eu posso resistir Eu tenho defesa Pra resistir Esse 50 de vida Esse 5 de AP Aqui né Que nem O pessoal Geralmente fala Ele é nem 5 Cara É 7 Entendeu? Então assim É 7 Ou seja A pessoa vai ter que acertar Na teoria Ela teria 7 Ela teria que acertar 7 vezes 7 Vai dar 39 Ou é 41 7 vezes 7 Não 8 vezes 8 É Eu acho que 7 vezes 7 É 49 É A pessoa tem que acertar 7 hits a mais Entendeu? Pra Pra Entrar na tua defesa Quando você tá Com Com o Seraph Tá? Só que tipo É aquilo Se a pessoa tem Um Ogre ring Né? Esse 7 aqui Vai bater aqui No teu 50 de HP Então a pessoa Com o Ogre ring Vai conseguir Bater Uma pessoa de Seraph Por exemplo Tá? Esse é um exemplo Bem Bem curtinho Aí pra Pra vocês aí Entenderem Essa questão Ó Gudu Mas daí eu tenho Uma Kutum Que dá dano Pra caramba Né? Você pode colocar Aqui uma Kutum Aqui Que dá mais dano Tá? Mas daí E o acerto Da Kutum Olha só o acerto Da Kutum É tipo Ridículo Entendeu? É 13 Ah, mas eu já fiz Lá os meus Brincos Né? Você vai falar Que fez os seus Brincos lá Aí beleza Cara Aí fica a seu critério Essa Milite Aqui cara Eu não sei Qual arma Que é essa daqui Que ela até Dá bem mais Aqui que a Bronze Eu achei bem interessante Isso Na questão de acerto A Nover Não tem acerto Nenhum Cara Então Você vai sentir Né? A Pairing Dagger Cara Você vai só Tancar com ela Você não vai Né? E a famosa De Bronze Aqui também Né? Cadê a Bronze Eu não sei Da onde veio Essa Milite Dagger Ou essa Milite Offhand Eu não sei Da onde Tá Ela aqui Né? Que ela é uma arma Aqui BDO Milite Mas acho Que era isso O vídeo Senão vai ficar Muito grande Cara Sério Vai ficar Muito grande Muito 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 Grande Tá? Então Vamos Só deixa eu ver Que arma Que é essa daqui Milite Assisting The Milite Assisting All those players Não sei Que era Que Ah Tá O que é Milite Ah Milite Pode ser Não Ah tá Eu acho Que talvez Seja Milite Blade Vamos ver Aqui Ah tá Aqui ó Milite Blade Não tá Disponível Bom Não sei Cara Tá ali Só Milite Não sei Se Milite É uma Daga Né? Não sei Se pode ser Uma Daga Porque só Tá Como Milite Não tem Mais Então Fica Complicado Você entender Isso Mas bom Espero que Vocês tenham Entendido Espero que A questão De precisão Aí Pra acertar Vocês vão entender Que vai bater Muito Na pessoa Né? Cara É que Descubram aí Por sua conta E risco Usem aí Essa Vanguard Aqui também Cara Eu queria saber O que é Essa Vanguard Né? Aqui até o pessoal Fala Ah Eu mudei De daga Depois E daí Eu vi Que deu mais dano Cara Você faz o teste Entendeu? Você coloca Assim Ou até Veja Vídeos Coloque Vídeos Aí Da Nover Nover Versus A daga De bronze Entendeu? Test damage Coloca assim Teste PVP Nover Versus Bronze Tá ligado Você vai ver Você vai ver Que tem vários Vários Testes Aqui Até que O pessoal Fala Vou usar Kutum Etc Entendeu? E o pessoal Realmente faz Aqui Kutum Versus Nover Pra Ranger Etc Até dá Pra deixar Esse vídeo Aqui Pra mostrar Pra vocês Aqui O que Que deu De diferença De uma Pra outra Entendeu? E até Pegar O finalzinho Do vídeo Aqui Também Né É Pra ver Qual que seria O resultado Tá Vamos ver Aqui E a questão É de hits Galera Sempre assim O que vai Entrar na precisão É A quantidade De acerto Tá E nunca A quantidade De dano Mas é óbvio Se você acerta Se você acerta Mais porrada Né Você consegue É Aqui Nover Vamos ver Ó Nover Deu 775 Cadê a Kutum? Aqui ó Kutum Ó 731 Né Versus 775 Então a Nover É melhor Do que a Kutum Entendeu? Aí não tem aqui Bronze Versus Né Que nem eu procurei aqui Que nem eu falei pra vocês Eu quero aqui Nover Versus bronze Tá Mas acho que seria isso Certo? Então eu vou ficando por aqui Gostou do vídeo Curta Compartilhe Até o próximo E foi Espero que você tenha ficado bem Explicado Essa questão da errata Pra quem não viu É Então realmente Usar itens Que tem acerto É Ou precisão No seu personagem É Não só Full AP Entendeu? Você tem que equilibrar Ali a questão Do AP Né Porque Ah Eu vou ter ali O dano É Que nem aqui mostra Né O dano maior Que nem Ah Vou usar a Nover Só que cara Não tem acerto Então você vai ter mais 40 De dano Só que você não vai acertar Daí o cara tem a bronze E te mata Tá ligado? Tipo Porque o cara tem mais acerto Que você Entendeu? Mas é aquilo Faz o teste aí Eu vou procurar mais Testes Referente a essa questão Né Aqui ó Nover, Cotum e Bronze Né Que os caras fazem O O Os testes aqui E eles veem o que eles acharam aqui É De fato Né Às vezes tem Às vezes não Etc Tá Às vezes o pessoal fala assim Ah Não vale a pena Aí fica aquele teste Se você achar que o teu personagem tá bom Não é porque tá bom Cara Então Mas eu acho muito difícil Ter uma adaga aí Você trocar assim Por essa questão Entendeu? Até aqui O que que mostra aqui nesse desenho? É Mostra aqui Quando o cara tá com a Acho que a Cotum é essa Essa daqui é a nova Ó 251 Você vai perder Cara Você vai perder tipo 23 Você vai perder 23 De AP Tá ligado? Vai perder 23 É O que que ele fez aqui? O resultado É Ó A Bronze Ela realmente Cara ó Com a Bronze Ela deu de 75 A 80% Mais dano Porque você tem um acerto melhor Entendeu? Isso é bem complicado Já com Sobre a Cotum Ela deu de 15 A 20% Menos dano Então realmente Cara Bronze wins Entendeu? Não tenho que discutir mais Sobre essa questão aí Também Certo? Então era isso Agora vou ficando por aqui Muito obrigado E foi É daqui É a build final Cara Ó O cara usando o Tungra Aqui ó Que nem Você não precisa necessariamente Usar Os Os colar Aqui ele fez dois 27 com o Tungra E aqui ele testou Com outro 217 Ó Testei com o Aqui ele fala ó O tempo todo Eu matei Fazendo Somente Usando Nature Tremble Eu fiz Faces Performance Attack Ó Socket Só muda Dá um ou dois Cristais Blablabla Testei com o Tungra